Fala galera, pra quem não me conhece, tá chegando nesse canal, nesse podcast agora. Eu sou o Gabriel Rocha. Eu sou o Vitor Farias. E eu sou o Eric Pereira. E é isso aí galera, vamos apresentar o nosso canal, o nosso canal de podcast que é o Pode Vir Portugal, que a gente vai estar trazendo muitas pessoas diferentes, convidados de profissões diferentes pra estar falando um pouco da vida deles aqui em Portugal, da história deles, como funciona a profissão deles aqui em Portugal. Exemplo, vamos trazer mecânicos, dentistas, cozinheiros, empresários, todas as profissões que existem, que tem imigrantes fazendo aqui em Portugal, né? Exatamente. Exatamente. O nosso podcast é um convite, como o nome já disse, pode vir, pra você que gosta, que conhece, gosta da cultura, quer conhecer um pouco a cultura, tem vontade de vir conhecer Portugal, né? Ou vir conhecer a Europa, tanto pra turismo quanto pra morar, né? Então a ideia é a gente trazer as pessoas do dia a dia, pessoas que já moram aqui há mais tempo, que têm uma experiência de vida, pra mostrar um pouco a cultura, como que ela veio, né? Como foi essa jornada dela, e também pessoas que... de diversas profissões, e também pessoas que são da área, né? Área jurídica, ou outras áreas que podem ajudar e dar dicas e explicar como que é o processo, o processo de visto, legalização, etc, né? É, Erika, a ideia é mesmo essa. A gente vem recebendo muitas perguntas de como é a vida aqui em Portugal, e nada melhor que chamando os profissionais mesmo pra falar das suas profissões, né? Explicar quais são as dificuldades, as coisas que pode absorver, e vem novidades por aí, né? É. Quem aí não tem aquele amigo que tá lá no Brasil e pergunta aí, e tu não fala com ele há muito tempo, ele não te manda uma mensagem, mas ele te manda, e aí, cara, tudo bem? Já era. Já sabe que ele vai te perguntar como é que é a vida em Portugal, como é que as coisas... Já era. E esse canal vai ajudar você a passar pra aquele seu amigo que ele, vamos supor que ele é motorista, ele é motorista de aplicativo, ele é... Mano, como é que é a vida aí pro motorista de aplicativo, ou pro taxista, ou pro caminhonista, pro caminhoneiro? Como é que é a vida dele aí em Portugal? Como é que funciona esse emprego? Como é que eu posso trabalhar nessa profissão? Então a gente vai estar convidando pessoas de várias profissões, e você vai pegar esse vídeo e vai partilhar pra ele. Mano, vai estar mais tranquilo, né? É isso daí. Então, na verdade, surgiu num bate-papo, né? Eu já conheci o Rocha, não conhecia o Vietão aqui, e basicamente a gente... Eles estavam conversando entre eles e eu com o Rocha também, a gente meio que sincronizou as ideias, né? A gente estava conversando sobre isso, eu também já tinha pensado em fazer alguma coisa assim que envolvesse... Mostrar a cultura daqui, como são as coisas aqui, como estão os brasileiros. Na verdade, não só brasileiros, mas a gente pode trazer também angolanos, outras pessoas que vieram e que podem contar a sua história, a sua jornada, né? E esse é o objetivo desse nosso podcast, esse canal. Acho que todo mundo conhece alguém que tem essa curiosidade, quer saber como que é a vida, o dia a dia, né? E trazer essas histórias, essas vivências. E deu certo, né? Que a ideia surgiu e a gente já entrou logo. Como a gente já está acostumado com o meio do YouTube, a gente já tem um outro canal dentro do YouTube, mas é relacionado com esporte, que é o Airsoft. No caso, o nosso canal ainda é o que tem mais subscritores aqui dentro de Portugal, então a gente já está acostumado com isso. E a gente já queria estar nessa cena de podcast, que a gente também vai fazer alguns relacionados com esporte dentro desse canal, que é o Airsoft GF, aqui no YouTube também. E falei com o Vitor... Eu sou um novato das câmeras aí, né, cara? E a gente conversa bastante, já estava falando aqui bastante, eu e o Gabriel já tivemos essa ideia. Aliás, já tivemos essa ideia há bastante tempo, mas nunca tomamos uma decisão de... É agora, vambora. E a gente encontrou o Eric aí, que deu um empurrão. E vai ser bate-papo descontraído, como se fosse uma conversa de bate, vai sentar, ó, estou tomando a minha cerveja, estou tomando a energia de cerveja. Uma nada. E vai ser um bate-papo bacana, que todo mundo vai participar. Exatamente. Na verdade, do mesmo jeito que surgiu essa ideia, né, meio que numa conversa informal, a gente trocando ideia no WhatsApp, vai ser bem isso, né? É uma coisa descontraída, como deve ser mesmo, sem muito escrito, sem muita frescura, né? Trazendo ali a pessoa contar o dia a dia, a jornada dela, como a gente falou. A realidade de cada um, cada um tem sua realidade, vai contar tristezas, alegrias, vai ter tudo, né, galera? Cada um tem sua vivência, né? Exatamente. Vai ter emoções, né? E vai ter todo tipo de experiência. Para fazer você se inspirar também da risada. E o mais importante é assim, né? O Rocha e o Vitor, eles vão estar mais na frente da câmera. Esse é o primeiro vídeo, então eu estou aqui para aparecer um pouquinho para vocês verem. Mas eu vou cuidar do backstage, então a partir dos próximos vídeos, quando tiverem um convidado, ele vai estar sentado aqui nessa cadeira. E eu vou estar por trás das câmeras cuidando de tudo. E o mais importante, o nosso programa aqui vai ser 50% feito por eles aqui, pelos convidados, por nós. 50% por vocês, né? O nosso objetivo é que vocês possam participar. Vocês vão... A gente vai fazer em direto, ao vivo, né? Para vocês que estão no Brasil. Ao vivo, live. E vocês vão ter a oportunidade de digitar no chat alguma pergunta relacionada àquele assunto, àquela pessoa, àquela profissão. Sim. E também podem dar dicas de vídeos que vocês... Pessoas que vocês se interessam, que a gente podia chamar aqui. Aqui na descrição desse vídeo vai estar as nossas redes sociais, no caso do Instagram. E vai estar o e-mail do canal, também para vocês, quem quiser mandar um e-mail para a gente, dando dicas. Podem dar dicas à vontade aí para a gente, que a gente está começando agora. E são bem-vindas, né? Então, galera, já começa aí, partilhando nos grupos, WhatsApp, como vocês estiverem. Subscrevendo aí o canal, apertando o sininho. E vamos embora, vamos que vamos. Exatamente, os próximos que vão vir aí já podem ser do seu interesse o assunto, né? Então, tem que estar com o sininho ativado, recebe a notificação um pouco antes. Olha, vamos entrar no ar daqui a tantos dias com tal convidada. E você já sabe, já pode mandar o link para a galera, fazer o convite para todo mundo. E vão ser experiências muito legais. Vocês são convidados para fazer parte aí. E quem sabe, você está assistindo no Brasil, futuramente você venha para Portugal. E pode contar a sua história aqui com a gente também. É, sem pensar. Imagina, o pessoal daqui a um ano, dois anos. Olha, eu vi o programa lá, me inspirei, vi o cara que chegou lá. Sim, porque a ideia do programa é ajudar pessoas, né? Então, eu acho que esses vídeos vão ajudar muito. Eu recebo mensagem de muitas pessoas que não sabem muita, que não sabem muitas informações aqui de Portugal e tal. Então, esse canal vai servir para isso, para ajudar as pessoas com informações que elas precisam, né? É isso aí. Exatamente. Então, fico com o convite, participe, se inscreva, ative o sininho. Ficamos por aqui, esse é só uma abertura aí. Até o próximo episódio. Tchau, próximo. Valeu. Tamo junto. Valeu.